Olá meu povo lindo, tá todo mundo beleza de creus? Eu espero que sim, quem nos fala aqui é Martina Bruxacov Hoje vamos falar de vida sentimental, por aqui tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de Virgem Principalmente Vênus, Ascendente, Lua e o signo solar, tá? Júpiter tá pouco, vamos lá Gente, quem tá aí dando convite também, gratidão, é vida sentimental que nós vamos ver Muitos não estão com vida amorosa, mas estão quase lá Estão assim com a vida sentimental, porque todo mundo gosta de alguém, tem alguém preso no seu coração Vamos ver a mensagem da espiritualidade pra você Agora, agora mesmo, você já se inscreve, pra quem não tá inscrito, você já deixa meu like E você compartilha com outros virgimianos também Bora aqui, bebês, três caças, vida sentimental de virgem Cavaleiro de espadas, mais de copas, agora as coisas começam a andar Parece que alguém tem uma atitude aí na sua direção, viu virgem? Ah, a pessoa agora vai ter pressa, eu quero iniciar algo novo com virgem Eu quero uma história de amor aqui com virgem Essa pessoa tá afastada de você Ela parece uma pessoa fria, o rei de espadas aqui parece que ela é uma pessoa de libra Ou que tem libra forte no mapa Ou é uma pessoa aqui que tem Não só libra, pode ser também aquário, gêmeos Mas tá mais forte libra aqui, tá? Essa pessoa fala assim, eu não quero mais ficar longe de virgem Essa pessoa agora tomou uma decisão Tá, ela agora tomou uma decisão E ela É como é que ela falasse assim Eu agora vou Eu não vou perder virgem Sabe como ela sentisse assim Virgem tá escorrendo Pelos meus dedos Essa pessoa independe se você já teve alguma coisa com ela Ou se tem, ou se nunca teve Mas tá na paquera, né? Tem algum tipo de rolo aí, né? Mas ela vai tomar uma atitude aqui Ela vai querer mais rapidez Porque ela fala assim, vou perder virgem se for assim Então bora ver Vamos ver aqui, gente Sentimento de virgem Essa pessoa, ela está com medo E por isso que ela vai agir na rapidez Ela vai agir muito rápido Ela vai agir no impulso Você quando esteja bebendo Tá? Essa pessoa aqui Ela está com medo de fechar esse ciclo com você Ou seja, de você encontrar essa pessoa E ela ficar de fora da tua vida Entende? Então, entenda isso aqui Então ela vem aqui Um cavaleiro de copas Ela vem Ela vem te ofertar um Um convite Ou ela vai te declarar pra você Tá? Então você vê que é um cavaleiro Ela tem pressa agora Se é um cavaleiro de espadas Se é um cavaleiro de copas Agora essa pessoa tem pressa Tá? Sete de paus Por quê? Ela sabe Que ela não está sozinha nessa Ela sabe Que ela tem concorrentes Mas ela quer Ser a escolhida A pessoa escolhida Tá? Ela quer ser Aquela que vir gentil E fala assim Não, eu quero a você De todas essas pessoas Que me querem Eu quero a você Porque ela sabe Que você Tem outras pessoas Que Querem entender o vídeo Então aqui Ela toma coragem Com essa carta da força Não é que seja uma pessoa Que não tenha coragem Mas é uma pessoa Que talvez Como eu disse Que eu falei assim Pode ser muito livre Pode ser gêmeos também Mas gêmeos é mais atirado Atiçado, né? Porque aqui Libra Mostra que Ela Fica muito Oscilando Tipo Ai, não sei se fala Mas agora Ela toma coragem Porque ela sabe Que você está escorrendo Pelas mãos dela Tá? A temperança Que ela quer reverter Uma situação Alguma coisa Você fez virgem Que deixou Essa pessoa insegura Assim E ela quer reverter Essa situação Ela fala assim Não, não posso perder virgem Não, eu não sei o que foi Ou ela soube De alguma coisa Que você estava Com alguém Com algum paquera Alguma coisa Mas Ela agora Toma Uma coragem E vai Vamos ver Olha aqui Tá vendo que é forte Libra? Tem carta da justiça Aqui Ela Ela agora Ela tem Pobicção De que Existe Resprocidade Existe equilíbrio No sentimento De vocês Ou seja Eu gosto de virgem E virgem gosta de virgem Aqui agora Como se ela tomasse Uma Uma certeza Agora ela tem Uma certeza Vem ver Tá? Cavaleiro de ouro Quantos cavaleiros Aqui Quantos cavaleiros Aqui E aqui o cavaleiro Mostrando que Ela Apesar Ela colocasse a uma certa distância De você Ela nunca esteve distante Nem nunca esteve parado Ou seja Ela sempre estava ali Olhando as redes sociais Ela sempre estava acompanhando A sua vida Ela não Ela pode não ter se manifestado Mas ela não largou A mão de você Mas a partir do momento Que você Você Fez um movimento Que agora vai despertar Pressa nessa pessoa Você pode ter feito magia Também Tá? Aqui o quadro de espadas Aqui Mostrando que Essa pessoa Ela sai Da Zona de conforto Dela Ela acelera O processo Dela Ela está Com um processo De cura Aqui Também Tá? Ela com medo De julgamentos Também Alheios A pessoa Que tem medo De julgamentos Alheios Aqui Mas ela vai Ligar O quadro dela Vai ligar Tá? E aqui Olha o saco Que é isso aqui A carta Do PN É o tipo Da coisa Não vai mexer Muito comigo Eu ir atrás De beijos Eu Falar Com virgem É como se Ela tivesse Alguns valores Alguns critérios Ela vai quebrar Esses valores Esses critérios Aqui Pra não te perder Porque senão Ela sabe Senão ela perde você Tá? Vou pegar aqui o baralho Cilhando E outra coisa virgem Hoje a gente Fazer trabalho espiritual Hoje a gente Fazer trabalho de amor Bora aqui Tem amor e união Que serve pra Vida amorosa Ou vida familiar Também pra unir pessoas Tenho louco de ciúmes Deixar o boy Deixar a gata Assim louca de ciúmes Né? Desunião também Tem trabalho Tem trabalho de empoderada Empoderada Toda mulher A mulherada tem que fazer O valor é 27 reais Gente Pra se empoderar Destranca tudo Na energia de ciúmes Tranca ruas E Se o coração É só meu Eu vou usar coração De galinha No trabalho Mas não vou usar sangue Tá gente? Porque eu Prefiro um trabalho Limpo Um trabalho Sem sangue Eu prefiro Trabalhar Essa forma Pra gente atingir O mesmo objetivo Mas são Com as sovinhas Não que eu nunca Tenha feito Trabalho com sangue Mas Assim Pra vocês Com vocês Eu faço assim Tá? Vamos aqui Vamos ver mais A querida amorosa Que existe Essa pessoa Realmente Ela tá te olhando Bastante Foi alguma coisa Que talvez Você tenha Movado em rede social Aqui Ela te olha O tempo inteiro O tempo inteiro Ela tá te acompanhando Cada passo aqui E já há algum tempo Né? Não é agora não E agora ela vai tomar Uma decisão aqui Porque agora Ela vai ter que Ou desiste de você Ou avança com você E ela vai Aqui Ó Ela vai avançar Ela vai avançar Ela vai avançar Vocês se conhecem Tem Tem questões familiares Pra alguns Ou essa pessoa Frequenta família Ou Ou é da família Ou já foi Então vou pôr assim Tá? Então é isso Minha gente Gratidão E hoje também Temos Ó Limpeza Com o Arcângel Miguel Tá? Todas as informações Estão todas aí Abaixo Corre 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 Até as 18 horas Até a próxima Gente Tchau Tchau